Uma denúncia feita pelo Disque 180 Internacional levou à prisão nesta semana de duas pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de pessoas. O caso serve para chamar a atenção sobre a importância de informar às autoridades qualquer tipo de abuso. O balanço dessa operação foi apresentado nesta sexta-feira pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e pela ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci. A denúncia foi feita pela mãe da jovem traficada para a Espanha. A Polícia Federal prendeu um casal de brasileiros que oferecia às vítimas empregos como dançarinas no país europeu. Elas eram abordadas em academias de ginástica de Salvador e recebiam dinheiro e roupa dos criminosos. Quando chegavam na Europa, eram obrigadas a se prostituir. Além da filha da autora da denúncia, outra brasileira foi aliciada pela quadrilha. Quase 80% são mulheres jovens, na faixa de 15 a 30, 35 anos, mulheres pobres e mulheres bonitas. Agora o perfil está sendo um pouco mais elástico, porque não são só mulheres negras que são traficadas. Mulheres brancas são traficadas e mulheres de classe média também são traficadas. Em 2012, foram recebidas 80 denúncias pelo Ligue 180 Internacional. Entre elas, 30 da Espanha, 25 da Itália, 18 de Portugal e 7 de outros países. As denúncias geraram 179 atendimentos. 5% deles estão relacionados com o tráfico de pessoas. De 2005 a 2011, foram instaurados 157 inquéritos na Polícia Federal para investigar o aliciamento de brasileiras. O número ainda é muito pequeno. Por que é pequeno o número de inquéritos? Porque não chegam as notícias, porque as pessoas não confirmam, porque as pessoas desmentem, porque as pessoas ocultam essa prática desse crime. Fazem isso por medo, fazem isso às vezes por vergonha, fazem isso por razões que evidentemente têm que ser percebidas pela sociedade como não adequadas na perspectiva em que nós precisamos saber dos fatos para que possamos punir criminosos, para que possamos asfixiar e desbaratar essas organizações que exploram a vida de tantas mulheres, que destroem a vida de tantas famílias. Além da prisão, esta semana a ação coordenada entre as polícias brasileira e espanhola prendeu em junho de 2012 outra quadrilha de tráfico de pessoas. 15 das 28 mulheres que eram obrigadas a se prostituir eram brasileiras.